Márcio, como é que estão as obras do programa Santos Novos Tempos? Além das obras de habitação e interesse social, nós temos as obras de macrodenagem e execução. A fase 1, os bairros Rádio Clube, Castelo e Saboó, as obras estão acontecendo. A fase 2, nos bairros São Jorge, Caneleira e Chico de Paula, as obras estão em licitação. A etapa 1 da fase 2, com a dragagem do Rio São Jorge, está sendo executada, de forma que nós estamos avançando de uma forma definitiva para implantar todas as obras. É um programa que atende a zona noroeste. Quantas famílias vão ser atingidas, afetadas, mas de forma positiva, porque, afinal de contas, a macrodenagem visa acabar com as enchentes ali naquele bairro. Na habitação, são cerca de 5 mil famílias, milhares das quais já foram atendidas, já foram transferidas e estão felizes em suas novas unidades. Mas nós temos aí um atendimento de 120 mil famílias da zona noroeste, com o fim dos alagamentos e toda a cidade, porque, na verdade, esses alagamentos, às vezes, acabam interditando a entrada da cidade, prejudicando as famílias da zona noroeste, as famílias da cidade em geral e também o retroporto, que fica sem circular e interrompendo, inclusive, o seu funcionamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL